Acabaram as buscas pelo corpo de um rapaz desaparecido desde a madrugada da última quarta-feira, dia 14 de fevereiro, em Resplendor. Luiz Felipe Marino Evangelista, de 22 anos, foi encontrado na tarde deste domingo no Rio Doce. Ele desapareceu quando entrou na água para se refrescar em parte do leito. O corpo foi encontrado depois que um pescador o viu boiando e acionou a PM. Os militares começaram as buscas ainda no dia do desaparecimento, mas a chuva fez as águas remexerem, o que dificultou os trabalhos dos bombeiros.